Bom dia a todas e a todos. Esta é uma sessão que escapa ao formalismo visual da universidade porque ela vem carregada de significados e só a sua convocação já mobiliza nossos sentimentos como membros de uma comunidade que pensa o país, pensa a educação, mas não perde os laços de afeto e solidariedade e dando em constituir as comunidades. E aqui, desde a convocação, a sua motivação, agora esse belo vídeo que a Secretaria de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro preparou, aviva em nós esses sentimentos e aquilo que nos junta aqui, que é de alguma maneira manter a ligação não só afetiva, mas também política que nos convoca para o compromisso que a Memória e a Verdade sinaliza com aquilo que deve ser a convocação à nossa responsabilidade política e histórica. Queria agradecer aqui a presença de todos. Na mesa, o presidente da Comissão Anísio Teixeira de Memória e a Verdade da ANP, professor Roberta Guiar, nosso ex-reitor, também aqui presentes, o coordenador da Comissão Nacional de Verdade, professor Claudio Guilherme Fontes, nosso ex-aluno, nosso ex-aluno, e o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que também a integra e tem sido um dos grandes referentes no Brasil e no mundo da luta pelos direitos humanos. Todos temos acompanhado seu trabalho de alto comissário hoje na questão da Síria, ele que tem se colocado em muitos outros encargos por convocação das Nações Unidas nesse campo. O professor Paulo Sérgio é uma das nossas referências no campo dos direitos humanos e para nós aqui uma referência muito importante, porque ele é autor na criação do primeiro volume do curso O Direito Achado na Rua, nas partes do nosso conhecimento. E queria também cumprimentar aqui a Anu Lima, nosso deputado, militante de longa data, um país redemocratizado, cumprir seu papel de dirigente nacional na Agência Nacional do Petróleo. Muito nos honra, incluindo aqui, nesse momento, essa afinidade que liga dos seus ínculos familiares com a Anu Lima. E, por fim, o professor Carlos Teixeira, que é o filho de Aniso, para nós, é uma honra muito grande ter aqui na nossa universidade, e atuando nessa audiência que nós estamos abrindo como parte dos corpos conjuntos, e já como matriz da cooperação, que aqui hoje será celebrada, entre a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão de Teixeira, de memória da verdade. Logo mais, querendo vir a sua palavra e ter muita expectativa de que conhecermos o nosso trabalho exatamente pelo resgate do nosso patrimônio, do nosso fundador, Anísio Teixeira. Queria cumprimentar todos os presentes já mencionados. Não vou repetir os nomes, nem acrescentar outros. em grande parte são todos conhecidos, mas vejo com satisfação aqui a presença da nossa comunidade universitária, tanto a acadêmica, quanto a sindical, vejo aqui presente, a direção do sindicato dos trabalhadores da Universidade de Brasília. Queria cumprimentar os professores eméritos que estão aqui presentes, e aos membros da nossa comissão, Anísio Teixeira, o professor Roberto Aguiar, que é a preside, o professor José Otávio Nogueira, que é o seu coordenador de pesquisa, o professor Cristiano Paixão, que é o seu coordenador de relações institucionais, a professora Simone Pinto, que é a coordenadora de redação e sistematização, acaba de editar, pela nossa editora, nossa diretora está aqui, uma obra fundamental sobre comissões de verdade do mundo, a gente teve o caso da África do Sul, de São Rio, o professor Daniel Barbosa Faria, o professor M.A. Estudos de Almeida, Fernando de Almeida Paulino, que integra na comissão, a representação da comissão UNB 50 anos, a professora Beatriz Vargas, o professor Dr. Cláudio Antônio, um anistiado do Chile, que foi expulso daqui para o Chile, foi expulso do Chile, bom, não sei o que ele fez, não sei o que ele fez, mas a última residência dele no Chile foi no Estádio Nacional, curiosamente, o decreto de expulsão dele no Chile é assinado por um general chamado Marx, com Rx, Marx com Keno, um pouco de... queria também cumprimentar aos familiares, as deputadas, Tiantira e Fátima, muito honra, professora Fátima Pira, da comissão de educação, uma grande apoiadora da causa universitária, e os membros da comissão da Fundação Anísio Leixeira, além do... a Babia, que é a presidente, a irmã do Carso, que, infelizmente, hoje está impedida por razões de saúde, professora Celie, transmita ao Paulo a nossa satisfação de ter a comissão aqui presente, a Celie agora também é nossa aluna, aumente os compromissos. Bem, eu queria dar as boas-vindas, dizer bem a importância deste evento, e, sobretudo, com ele, marcar duas dimensões importantes que acho que precisamos registrar. A primeira é a aproximação entre a comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade e, observe, Paulo, que aqui a gente chama Comissão de Memória e Verdade. Temos mais liberdade do que a lei e podemos acrescentar um outro sentido àquilo que era a demanda original, sobretudo das famílias. E a Comissão Nacional da Verdade, que nos acolheu imediatamente e com este ato, como que homologa isso que me parece ser uma necessidade hoje, de que, para além daquilo que é o escopo da Comissão Nacional contido no tempo e na definição que a lei lhe atribuiu, outras instituições poderem, em complementariedade, e, a partir das referências de suas próprias trajetórias, contribuírem com com a oferta de novas pesquisas, outros estudos, a partir das singularidades de sua participação ou da sua afetação neste processo que, na história brasileira, hoje, já está bem demarcado. É o caso da ANP, que, como sabemos, vimos no vídeo, teve uma ação muito dura e direta sobre a sua comunidade. A Poconadine mencionou três referências de memória, Onestino, Ieda e Paulo de Tarso, todos os alunos do evento, todos os alunos do evento. A Poconadine, nós aqui, inauguramos três edifícios, cada um deles recebeu o nome de um desses estudantes. Paulo e Ieda haviam se formado em Direito, Wagner, aqui, e já estavam assumindo suas funções profissionais, mas carregavam a sua trajetória de militância no movimento estudantil que foi um protagonista forte no processo de resistência democrática e diminuta pela redemocratização. Paulo, inclusive, foi dirigente da Federação dos Estudantes de Brasília e Onestino foi dirigente da União Nacional dos Estudantes. Então, a nossa universidade tem uma história própria com diversos matizes se destacando, de um lado, a intervenção direta que sofreu e talvez seja a única que o sistema de segurança levou a instalar na nossa instituição uma representação direta de seu staff com uma reitoria atribuída a um oficial da Marinha que, por 20 anos, aqui, cumpriu os desideratos dos atos institucionais e, sobretudo, do Decreto-Lei 477. Então, essa dimensão que afeta a nossa universidade, ela traz esta peculiaridade de que temos individualidades que fazem parte deste o escurecimento que a negação ao resgate da memória tem produzido no nosso país, mas mostra que o nosso próprio projeto, ele em si, foi alvo desta ação de redução da capacidade crítica de interpretação da história e de formação de cidadania e profissionalismo que pudesse ter protagonismo na construção da nossa própria história. Então, há o que contar e, por isso, que eu encaminhei para a Secretaria de Educação Superior, os cuidados do secretário Amaro, os atos de criação de nossa comissão, sugerindo que ele recomendasse às universidades que também vivenciaram muito essa experiência dramática, iniciativas semelhantes. Me parece que a nossa é a primeira federal que toma essa iniciativa, mas o secretário me disse que já sentou com o presidente da Antifes, Associação dos Reitores Federais, e esse compromisso já foi estabelecido de se formar também no âmbito das universidades federais ações semelhantes com esse objetivo. As assembleias legislativas têm se impugnido nesse papel e agora a ordem dos advogados também se mobilizou nessa direção. Então, eu queria dizer que aqui hoje nós damos um outro passo, já havíamos feito a instalação da nossa comissão com uma presença forte dos principais atores, notadamente as entidades e as comissões que se impugnem desse objetivo geral, a comissão de amnistia, a comissão de mortes e desaparecidos, com os quais temos relação muito forte, aqui mesmo na nossa universidade hoje, somos os guardiães de ossadas que estão aqui protegidas, aguardando a definição de processos de identificação para contribuir com o objetivo de resgatar aqueles que ainda aguardam reconhecimento ou de responsabilidade ou de identidade propriamente dita, e criamos um sistema cofre para uma aviação da justiça federal e da comissão de mortes e desaparecidos, e ali estamos recebendo ainda novas ossadas que são encontradas, como também oferecemos a expertise da nossa universidade para as missões na região do Araguaia, com os técnicos que atuam na área de sensoriamento para com maquinário e capacidade de leitura contribuir para a identificação de novos sítios onde tivemos ações de aniquilamento de intervenção como no caso do Araguaia. Mas também aqui hoje temos a oportunidade de materializar o que foi a primeira postura da comissão nacional que no dia que instalamos a nossa comissão tivemos a oportunidade de receber e eu li na sessão a carta que o professor Paulo Sérgio Pinheiro nos encaminhou não só cumprimentando a iniciativa mas mais importante colocando à disposição da nossa comissão do professor Roberto Aguiar só lembra toda a sua competência de requisição de intervenção no sentido de fortalecer o trabalho que pudéssemos vir a realizar. E aqui hoje portanto se trata de dar um passo adiante nesse processo com a celebração de um acordo de cooperação em que esses objetivos ambos sejam firmados na relação entre a nossa comissão Anísio Teixeira e a comissão nacional da verdade exatamente para promover no curto tempo que temos e acho que o curto tempo deve favorecer o trabalho de resultados prontos que não se delonguem mas que sejam capazes de imprimir no debate nacional hoje com aquilo que ofereça de esclarecimento sobre situações fatos ocorrências o que foi esta conjuntura por nós vivenciada que deve se projetar como expectativa de futuro de que sim é o que diz o evento que teremos aqui sexta-feira promovido pelos estudantes e ex-estudantes da MB tortura não tem perdão não tem perdão pode não ter a punição no sentido que a anistia abranja se é que caiba a anistia para a tortura eu defendo que não cabe mas que represente a ação decorrente da ideia de justiça de transição pode-se anistiar o que for anistia mas não pode ser esquecido do que foi feito não pode deixar de haver responsabilização reparação ainda que a reparação possa ter várias dimensões a corte interamericana tenha admitido sobre os auspícios da presidência de Antônio Luiz que era nosso professor o conceito de reparação moral como aqui por exemplo dando um nome a prédios e outras referências de memória mas não significa esquecimento não significa necessidade de reparação necessidade de responsabilização e fundamentalmente reeducação das instituições para que elas não sejam um instrumento de redução de dignidade ou de negação daquelas condições vitais que dão realidade à existência à vida humana então aqui hoje nós nos reunimos com esse objetivo e finalmente com o objetivo também prático de começarmos um programa já no caso Anísio que não poderia deixar de ser o nosso primeiro efeito de demonstração do trabalho da comissão nosso reitor fundador o nosso intelectual constitutivo do nosso projeto uma referência importante para o Brasil como vimos e para Brasília se pensarmos que no projeto de formação da capital o conceito de escola parque escola classe que foi trazido para a política de educação aqui derivou da sua proposta a personalidade tão presente entre nós e tão fecundadora daquilo que é a utopia escrita na proposta de criação da nossa UIP então aqui hoje iniciarmos com uma audiência pública em que Anísio seja colocado como a fonte de referência daquelas contribuições como a do professor João que se manifestou na tribuna no momento em que instalamos a comissão e que ali presente uma deputada Érica Falcai da comissão de direitos humanos da Câmara se comprometeu também Fátima e Jandira a que a comissão lá da Câmara também tomasse a referência de anísio para contribuir com a memória a verdade a reparação a restauração da sua dignidade então queria agradecer a presença de todos e aqui agora seguindo o roteiro que a Nadine me colocou passarmos a assinatura do termo de cooperação para depois termos as manifestações dos membros da mesa então é isso Nadine Ah tá sim tá a comissão vou falar para o Murilo quando ele falava para o professor né bolão tem um bilhetinho aqui tem sempre um bilhetinho na mesa pode convidar deputado da GDFH de Fátima para compor a mesa então cumpram um bilhetinho dê um bilhetinho de volta venham venham por favor aplausos aplausos Obrigado. José Geraldo, minhas amigas e meus amigos Ele falava e eu estava aqui, o coração batendo um pouco forte Porque eu me lembro de um poeta francês Começou um poema dizendo assim Il fait beau, il fait très beau É como esse meu coração se sente agora e aqui É tão lindo, é tão lindo Por quê? Porque aos 66 anos de idade Embora eu tenha vindo aqui nessa universidade Várias e várias vezes E até dei aula com o período aqui Mas eu nunca vim para viver Não reviver Para viver, porque aquilo que é lindo e profundo A gente não revive, a gente vive sempre Para viver Em 1965 E olha aqui o Cláudio Almeida Mais próximo de mim daquela época E viver o ideal de tantos e tantos jovens que aqui estavam Por um Brasil justo, solidário, humanista E a gente fez tanto, tanto, tanto e foi tão bonito E a respiração vem assim mais profunda que agora E pela primeira vez, pela primeira vez, por nessa motivação Eu estou aqui Foi por essa motivação também Depois de uma boa conversa com o presidente Dilma Rousseff Eu aceitei, porque já estava com outra visão de vida Já estava cuidando dos meus irmãos Minhas irmãs dependentes químicos, comunidades pobres Estavam me lançando franciscanamente pelo mundo aí E não queria mais entrar em estruturas, sabe? Mas essa não é bem uma estrutura tão formatada Tão burocratizada E afinal, é uma estrutura que evoca os 18 anos Os 19, os 20, os 21, os 22 anos de alguém Como que talvez alguém tivesse dito assim Olha cara, valeu a pena ter vivido aquilo Não desiste, continue a viver Mas eu falo para esses meus irmãos Para essas e minhas irmãs Daqui a um ano e meio Que essa realmente é a minha verdade Nesse ciclo final que me resta de viver A importância desse momento aqui e agora Comissão Nacional da Vida Nós brasileiros temos mania de acharmos Que a gente faz um slogan E aí resolvemos os nossos problemas É muito peculiar nós brasileiros isso Em comissão Nacional da Verdade Meus queridos, espero não chocar ninguém Em si e por si não vai a lugar absolutamente nenhum E será uma enorme e mais outra frustração Qual é o significado desse momento Por mim a beleza dele É porque aqui E com o bom aluno eu estava sentadinho ali Ouvindo o professor Anísio Teixeira E disse frases tão interessantes Para nós alunos estarmos aí a sentar e ouvir E uma delas mergulhou profundamente em mim Mergulha agora Ele disse assim Mas cada um aqui tocou uma frase Mas a mim tocou essa Neste país As coisas nascem Nascem mas não pegam Que frase advertência de um grande professor Neste país As coisas nascem mas não pegam E há de se entender Tudo de sentimento e profundidade Que esse homem jogou Que jogou a sua vida Ao dizer essa frase E essa frase E essa frase para mim aí Foi como ele se me olhasse E falou Senhor garoto Está aí um desafio para você Veja-se pelo menos Nesta missão sua E de tantos Não é só sua É de uma coletividade Que está aqui Quem sabe Se nosso compromisso com ele Nosso sentido com ele Nosso resgate A figura dele Fazer com que alguma coisa Pegue o que será Eu me lancei nisso Para que as gerações Presentes de brasileiros e brasileiros E as gerações futuras Que eu não mais estarei aqui De brasileiras e brasileiros Dos meus bisnetos Dos netos Dos meus bisnetos Nós brasileiras e brasileiros Nunca mais Perguntamos Que a solução das nossas Divergências Descambem Para a violência Para a morte Para a tortura Para o desaparecimento Mas nós só vamos poder Conseguir isso Pegar na linguagem do professor Pegar isso Nós fizemos algo Muito difícil hoje em dia Que é Internalizar isso E aí Zé Essa tentativa Que esse momento bonito Me revela É que E é o que nós temos A fazer A percorrer Cada um de nós Dois ou três Mas pelos estados Da federação brasileira Por parlamentos Por entidades Como a OAB Por aqui Por universidades É criar O que eu estou chamando De uma Rede Uma grande rede Protetiva Da democracia É esse o significado Da Comissão Nacional Da Verdade Não é só um papel Que a gente vai assinar aqui No termo de cooperação Meu Deus Papel Eu já estou cansado Na cidade de papel De assinar papel Que não parei De assinar papel Na minha vida O que nós Dizemos realmente Claro Mas é que Se cada um Dentro desta sala Sair Embuído Internalizado De que tem que ser Um agente efetivo Da defesa Da democracia Il fait beau Il fait très beau É isso Que eu concito A todos vocês Minhas amigas Meus amigos Paz e bem Bom Vamos assinar O termo Mas Como foi dito aqui Il fait beau Para que ele Se materialize No testemunho Ativo De todos nós Então vamos Fazer a assinatura Do termo Depois abriremos Umas manifestações Aqui Da Presença Teremos O Não teremos A leitura Do memorial E depois Paulo Sérgio E Roberto De Ar Finalizam aqui Então vamos Passar A assinatura A assinatura A assinatura Finamos Pela comissão Na verdade Claudio Fonteles E Paulo Sérgio E pela comissão Anísio Teixeira O reitor E seu presidente E seu presidente E seu presidente O reitor Supermissão Gostei No A A Sai da frente Da frente Da frente Da frente Da frente Bem Feita a assinatura Nós vamos distribuir depois as cópias Com as duas entidades Fazer os registros devidos E implementar A cooperação Nos termos propostos Pelo documento que acabamos de assinar Mas sobretudo Pela intencionalidade Que já antes havíamos estabelecido E este ato É uma demonstração disso Agora nós vamos passar A esse momento da audiência Em que A família Entregará a nossa comissão O memorial Sobre o que coletou Em relação A Aniliso Teixeira Com o interesse Do tema Que nos mobiliza E Para fazer referência A essa entrega Nós vamos Conceder a palavra Aqui Ao deputado Arão do Lima E em seguida Ao doutor Carlos Teixeira Queria saudar Inicialmente Ao reitor Da minha cidade Professor José Geraldo Ao Professor Claudio Fonteles Professor Roberto Aguiar Ao Paulo Sérgio Pinheiro Que está aqui presente Também fazer uma referência A Deputados Que estiveram Abrilhantando Esse nosso ato A deputada Jantira Fergali E a deputada Fátima Bizeia Que teve que se retirar Nesse instante Também O meu Primo Carlos Antônio Teixeira Filho Aniliso Teixeira Que está aqui presente Está o João Augusto Lima Rocha Que é professor Da Universidade Federal Da Bahia Que foi O que Na instalação Da comissão Memória e Verdade Da UNB Desencadeou um pouco Esse processo Mais recente Queria saudar Também Marcos Celso Da Gama Lima Que é gênio De Anísio Teixeira Que também É co-participante Do esforço De se elaborar O memorial Que será entregue Nesse instante Daqui a pouco As duas comissões A Comissão Nacional Da Verdade E a Comissão Da Verdade Aqui da Universidade De Brasília Eu pensei Em dizer Pequenas palavras Esse negócio Esse hábito De deputado É um hábito De que se eu Me arriscasse A falar De improviso Eu ia me estender Muito E não ia Colocar Certas questões Que me parecessem Que seria Oportuno Apoetó Oportuno Levantar Assim eu escrevi Algumas coisas Que eu queria ler Aqui Para os senhores Com a criação De queda De cercá-los E da sua De um dos senhores Sobrinho De um dos senhores Sobrinho de Anísio O professor João Augusto Conto da instalação Da Comissão Memória e Verdade Dessa Unb Como lembrou A pouca instante O seu reitor Mostrou Como a versão Oficial Sobre a morte De Anísio Não se sustenta E aproveitou A oportunidade Para apontar Sérios indicadores De que Anísio Não foi vítima De acidente Mas de assassinato Sua fala Aqui no Unb Recolocou Esse tema Nos tempos Das atenções Aqui no Brasil Ainda não conseguimos Virar a página Do período Ditatorial Receito De nossa história Porque Episódios Em que Sucumbiram Muitos brasileiros Não foram Até hoje Esclarecidos A Comissão Nacional Da Verdade Vem Em socorro Dessa situação Dos episódios Onde pereceram Diversos brasileiros Talvez o mais Pungente Dos que precisam Ser esclarecidos Seja O do Araguaia E dos que Envolvem a morte De uma personalidade De grande Destaque Nacional Talvez o mais Chocante Seja O que Seifou A vida De Anísio Teixeira Anísio Teixeira Foi uma figura Luminar Na história Do Brasil Sua contribuição Como educador Começa cedo Quando tinha 24 anos E assumiu A geração Da educação No seu estado A Bahia Promoveu Uma reforma Que ampliou Muito O escopo Da educação No estado Conseguiu Triplicar As ervas Orçamentárias E estaduais Para o setor Naquele período Aos 31 anos Foi chamado Para dirigir A educação No Rio de Janeiro Antigo Distrito Federal O período Era da Revolução De 30 E Anísio Ante a Deficiência Que constatou Do quadro Educacional Ali existente Elaborou Um plano De reivindicamento Do setor Que Entre outros Aspectos Previa Entre aspas Ampliar 16 prédios Escolares Adaptar 25 prédios Para funcionar Como escola Construir 74 prédios Novos Fecha aspas O membro Da Academia Brasileira De Letras Alberto Venâncio Filho A propósito Escreve que Durante 4 anos Anísio Realizou Como secretário De educação E cultura Do Distrito Federal A obra Mais importante Em matéria De educação No plano Estetual Que já se fez Neste país Fecha aspas Mas O curamento Desse trabalho Nesse período Foi a fundação Da Universidade Do Distrito Federal Em abril De 1955 O Brasil Conheceu Uma concepção De universidade Que rompia Com a ideia De universidade Com uma espécie De confederação De faculdades Isoladas A UDF Universidade Do Distrito Federal Se estruturou Em torno De institutos E escolas A onda Repressiva Que se seguiu A insurreição De 35 Retirou Anísio Da direção Da educação No Rio de Janeiro E da direção Da aldeia Esta foi Sendo exasiada E terminou Extinta Dos 74 Prédios Escolares Que Anísio Intencionava Construir Ao sair Deixou 24 concluídos E foi Se refugiar No alto Sertão Da Bahia Como aqui Foi visto No vidro Ainda pouco Exibido Para escapar A prisão Monteiro Lobato Escrevendo Sobre esse assunto Disse Num país Em que Essa maravilha De inteligência E de caráter Que se chama Anísio Teixeira Viva escondido Só Um protesto Dos que tem Em voz O silêncio O tempo Foi passando E nos anos 60 Anísio recebe Outra tarefa De grande significado Concedendo Uma universidade Para a nova Capital Federal Brasília Essa tarefa Foi assim Descrita Por quem A decidiu Justalino Vumichek No seu livro Por que Construir Brasília Escreve Justalino Do meu Entendimento Com o ministro Clóvis Salgado Resultar Na escolha Do técnico Que se encubiria Da tarefa O professor Anísio Teixeira Tratava-se De um idealista Profundo conhecedor Das melhores Técnicas Educacionais De um intelectual Dotado De visão Universalista Do papel Que competia A juventude Desempenhar Em face Dos desafios Do mundo Moderno E a Universidade Brasília Foi assim Concebida Por Anísio Teixeira Implantada Por seu discípulo E grande amigo Da CINIB Ideias básicas Da antiga UDF Foram retomadas Como mostra A justificação Escrita Por Anísio Do projeto De lei Que criou A Universidade De Brasília O corpo De 64 Encontra Anísio Com o reitor De esta universidade Os golpistas Não fizeram Por menos Adentraram A este campus Com trompa Em tudo Motorizada Vale a pena Reproduzir Como a professora Baiana Zaider Machado Neto Que estimula O colar Da tomada Da Universidade De Brasília Escreveu Diz ela Anísio Estava sentado Fumando O restinho Do cigarro Estava tranquilo Mas a gente Sentia que Alguma coisa Lhe acontecia Por dentro A voz Estava Serena Num fim De frase Me parecia Meio Trema Dizia Que precisávamos Ficar Que tudo Podia ser Fruto De enorme Desentendimento E que a ressaca Podia passar Todos nós Que ouvíamos Estávamos em redor Dos 30 anos Todos nós Professores Moços Cheios de ideais De sonhos E de esperanças Estávamos ali Naquele planalto Naquela universidade O melhor pedaço De nossas vidas Trouxeram um pouco De café Pois Anísio Tomava-o O tempo todo A mão Tremia levemente E veio a frase Que não pude esquecer Vejam O que fazem De mim Sinto Que será A última vez A primeira Ao fim 35 Se eu morrer Outra Eu estarei morto Anísio Não parecia Em si Mas cansado Conclui A professora Zaete A presença Marcante De Anísio Na educação Brasileira Transformou Em uma referência Na educação No Brasil E no exterior Sua especificidade Era de tratar A educação À luz Dos interesses Da nação Com um problema Nacional Uma questão De Estado Daí porque Hermes Lima Chamou De estadista Da educação Foi Por isso Era vasta Multilateral A professora Carice Nunes Da Poderfísica Universidade Católica Do Rio de Janeiro Em sua tese De doutorado Intitulada Anísio Teixeira A Poesia Da Ação Assinada Que Entre aspas Tudo que se faz Hoje Em educação No Brasil Remete A Anísio Teixeira Mas Anísio Não é uma referência Neutra Em educação Seu empenho De estemor Em fortalecer A escola pública Universal Gratuta E de boa qualidade A bandeira A bandeira Que achou Na camada avançada Da população brasileira Sobretudo No meio estudantil Segundo a qual Educação Não é privilégio A rede Distrito de pesquisas Educacionais Que criou Pelo Brasil Afora Sua articulação Íntima Com a cultura Com a própria arquitetura De prédios escolares E seus projetos E experiências Pioneiras De escola Em Pitagão Tudo isto Realçava O caráter Progressista De suas ideias E o transformaram Em um ícone Da intelectualidade Progressista E dos estudantes Do Brasil Quando a Estão Fernandes Subirou Ser Anísio Um homem De seu tempo E acrescentou Entre aspas Dentro do seu tempo Entretanto Seu pensamento Não defendia Meia revolução Defendia Toda a revolução Com isto mesmo O conservadorismo local Obstinado E o reachalarismo Patrificado Das eleites Viu Anísio Como comunista Ou simpatizante No comunismo Do comunismo Ou que para eles Significava Uma ameaça A Brasil Desde por outro Se indaga Como seria possível Um intelectual Tão proeminente Como Anísio Teixeira Ser vitimado Pela ditadura Definitivamente Definitivamente O provável O assassinato De Anísio Não encontra Qualquer explicação Racional Esse comprovando Flaga-se Uma insensatez Uma desculpa Mas Anísio morreu E como mostra O memorial Que será entregue Aos senhores Daqui a pouco São veementes Os indicadores De crime E de crime Político Sua morte É a consolação De um absurdo Mas não se Assemelha A um raio Que cai No céu azul Aqui É preciso Se considerar Uma situação Especial Surgida No Rio de Janeiro Onde ele foi morto Entre 1968 E 1971 Período De sua morte Nesse período A cidade Estende Sobre ameaça De um plano Terrorista De grande porte O plano Implicava Em exclusão De artefatos Em diversos Pontos Da cidade Em dinamitar O garçom Entre os São Francisco São Cristóvão Que poderia Provocar a morte De milhares De cariocas Em estourar Com a represa Do Ribeirão Das Lachas Que deixaria Toda a cidade Do Rio de Janeiro Sem energia Hoje Já se sabe Claramente Que isto Não aconteceu Porque o capitão Sérgio de Carvalho Comandante Do Parasar O destacamento Da aeronáutica Para ações De salvamento Corajosamente Recusou-se A cumprir A ordem Do brigadeiro Cunier Para defragar Este plano Terrorista Lendo-se Vertidamente O longo Depoimento Do capitão Sérgio Que pode ser Acessado No endereço Autômico A seguir Exposto Veremos Que um aspecto Importante Do plano De terror Do brigadeiro Cunier Climinação Posterior Em grupos De cinco De quarenta Personalidades De destaque No Brasil Inclusive De militares De alto escadão Os cinco primeiros Nomes Foram revelados Os trinta e cinco Nomes restantes Não foram conhecidos Atitude Do capitão Sérgio Se rebelando Contra o brigadeiro Cunier Não cumprindo A ordem Que ele determinou De defragar O processo Terrorista Aqui mencionado Atitude Do capitão Frustou Os planos Terroristas Do brigadeiro Cunier Mas o brigadeiro Continuou Lá no rio No alto escadão Da aeronáutica E assim Chega o ano De 1971 E no dia Vinte de janeiro É morto Sob torturas O jornalista Rubens Paiva Local Dependências Da aeronáutica Ação Operação De tortura Comandada Pelo brigadeiro Cunier Segundo Noticiário Existente Depois No dia 14 de maio É morto Sob torturas O jovem Estúdio De anjo Local Dependências Da aeronáutica Ação Operações De tortura Comandadas Pelo brigadeiro Cunier Neste caso Com a participação Do brigadeiro Ficou completamente Comprovada E a repercussão Do crime Chegou a nível Internacional Posto que Estúdio Era filho De pai americano Com mãe brasileira O definido Brigadeiro Foi afastado Do cargo E teve que Passar A reserva Agora bem Depois da morte De Rubens Paiva Quatro meses Se passaram E então Ocorre a morte De Estorca De anjo Ambas Já dá para se Desconfiar Da versão Do acidente Mas Há mais Há muito mais Na primeira parte Do memorial Há um registro Do sucedido No dia 12 de março De 1971 Uma sexta-feira Dia seguinte Ao desaparecimento De anjo Está lá escrito Entre aspas No final do dia Paulo Alberto Que era Gênero de Anísio Que é o ex-senador Arthur da Tábua Paulo Alberto Traz a informação De que O acadêmico Abigar Renou Amigo Colaborou De Anísio Soube Pelo comandante Do primeiro exército General Cisemus Armento Que Anísio Teixeira Estava Nas dependências Da aeronáutica Para Averivações E no dia Seguinte Teria condições De informar Em que dependência Ele estava No dia seguinte Anísio Apareceu morto Também o memorial Na sua terceira parte Regista a gravação Feita pelo professor João Augusto Ali presente Com o governador Da Bahia A época Da morte De Anísio Luiz Viana Filho E lá está escrito Entre aspas Depois da gravação O ex-governador Disse a João Augusto Que Quando Anísio Desapareceu Ele foi estado Pela família Pela família Do mesmo Para ajudar Na busca De seu paradeiro E que Ligando Para o rio Teve informação De que Anísio Foi adetito Pela aeronáutica Para esclarecimentos Mas que seria libertado Como diria Mantero Lobato Silêncio Finalmente A segunda parte Do memorial Regista trechos Importantes Extraídos Do órgão De imprensa Que mais se estendeu Sobre o assunto Na época O jornal Última Hora Em sua edição De 15 de março De 71 Dia seguinte Ao secrutamento De Anísio Teixeira Observe-se Que Anísio Foi encontrado No fosso Do elevador Do edifício Onde morava Aurélio Buarque De Holanda Estava em piscócaras Em um platô De cimento armado Com a cabeça Sobre os joelhos E com as mãos Segurando as pernas Duas ligas Com a separação De um pouco mais De um metro Se torna-se Assina-te o corpo Dos diversos trechos Constantes Do memorial Extraídos Da longa matéria Da última hora Registro aqui Essa passagem Entre aspas Outra conclusão Da polícia Dois pontos Acidente É praticamente Impossível A posição do corpo Fere tudo Que já foi visto Até hoje Sobre-se dente Alguém matou E colocou ali O cadáver Do professor Anísio Teixeira Feche aspas Jornal Última Hora Cobertura jornalística Do dia seguinte Da morte De Anísio Senhores Da Comissão Nacional Da Verdade E da Comissão Da Verdade Da Universidade De Brasil Não temos dúvidas De que o que disseram E pensavam As texturas citadas No memorial É o que está lá Transcrito Mas Quase todas Não podem ser ouvidas Para comprovar O que está dito Porque A única maioria Já morreu É muito difícil Estar aí Na verdade De acontecimentos De acontecimentos Tão controverso Passados 41 anos Mas não é impossível Difícil mesmo É na ação brasileira Conviver Com a dúvida Atroz Interminável Sobre O que aconteceu Com os seus mais ilustres Filhos É o professor Anísio Teixeira Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos